A Universidade Federal de Sergipe ainda não tem um prazo para retomar as atividades no Campos de Laranjeiras que foram suspensas no fim do mês passado por causa da insegurança. As salas de aula da Universidade Federal em Sergipe continuam vazias. Entre os alunos, o clima ainda é de apreensão. Alguns alunos estão com o psicológico afetado, outros não querem voltar mesmo para cá. Não há possibilidade assim, porque não é uma insegurança de um mês, dois meses. A insegurança, a gente está, eu sou do curso de 2010, então já fui assaltado muitas vezes aqui. Então não há possibilidade mesmo de voltar para cá. Foi a falta de segurança que provocou a suspensão das aulas. O estopim da crise foi a denúncia de sequestro feita por uma estudante no fim do mês de maio. A Universidade Federal acompanha o caso e presta assistência à vítima. O professor Zé Lima, que é o nosso assessor, esteve presente com a aluna agredida, fazendo o inquérito policial, está acompanhando com uma advogada este caso. Teve todo o apoio psicológico, jurídico, feito por esta casa, para que as consequências fossem mínimas possíveis. O reitor afirmou ainda que apesar do problema, o campus não vai ser retirado da cidade de Laranjeiras e que está conversando com os professores sobre o retorno das atividades. Nós estamos debatendo com os professores de Laranjeiras, com os alunos de Laranjeiras, a possibilidade de viabilizar a abertura do campus o mais breve possível. A sociedade sergipana, de uma maneira geral, a que mora, reside em torno de Laranjeiras, pode ficar tranquila que nós defenderemos o campus de Laranjeiras, para que seus filhos, para que os jovens tenham acesso a um campus da Universidade Federal de Sergipe, fora aqui da capital. Bom, a Polícia Militar diz que aumentou o efetivo na região para tentar frear a onda de violência. Sobre a estudante que ficou sob o poder dos criminosos, a Polícia Civil investiga o caso como estupro. O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil, que já reuniu no inquérito um prontuário de atendimento feito em um hospital da cidade. Nós solicitamos ao hospital daqui o prontuário do dia, que ela foi atendida no próprio dia 29 de maio, e nesse prontuário relata que ela deu entrada em estado de estresse pós-traumático, e relatando que foi vítima de violência sexual. Está sendo investigado como estupro. O fato dele ter acariciado os seios dela, o código penal atualmente prevê isso como estupro. Por enquanto, não há suspeitos. O próximo passo da investigação será trazer a vítima à delegacia e apresentar a ela o banco de dados da Polícia Civil em Laranjeiras, para que seja feito o reconhecimento do agressor. Caso isso não aconteça, ela será encaminhada ao Instituto de Criminalística para a confecção de um retrato falado. O crime entra para as estatísticas que colocam a cidade entre as mais perigosas do estado. De janeiro até agora, a Polícia Civil registrou mais de 480 ocorrências na região de Laranjeiras. Entre elas, 46 furtos, 34 assaltos, 42 arrombamentos e 14 homicídios. O município é um dos 12 mais violentos do estado, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. E por isso, foi incluído no programa Sergipe Mais Seguro. O comandante do policiamento militar na área disse que foram destinados cerca de 10 policiais a mais nos fins de semana e equipes do GAT para atuar durante a semana. Ele espera que, com o policiamento ostensivo reforçado, as atividades no campus possam retornar. Eu acredito que sim. Nós entendemos que o GAT é uma unidade especializada que está pronta para fazer enfrentamento com essa delinquência. Entendemos também que os números não são satisfatórios, mas nós estamos reduzindo em grande demasia. De acordo com a assessoria de comunicação da Universidade Federal, a direção do campus de Laranjeiras avalia a possibilidade de retornos das atividades, mas ainda não tem uma data definida. Vale lembrar também que os professores da UFS estão em greve há 24 dias. O sindicato da categoria deve realizar, na segunda-feira, uma assembleia para analisar, então, a proposta feita pela Universidade.